Música Sucesso de vendas na Europa e premiado em vários países. O novo Renault Master passa a ser produzido e comercializado no Brasil em quatro diferentes versões. Minibus, furgão, chassi cabine e vitré, capazes de receber em mais de 70 configurações para transformações, que vão desde ambulância a van de passageiros VIPs, para atender as necessidades específicas dos profissionais que precisam de um veículo ideal no dia a dia de trabalho. Com o Master, a Renault construiu uma trajetória de sucesso no mercado de furgões leves. O novo Master se destaca por possuir design moderno, menor custo de manutenção, conforto, robustez, potência e segurança. O veículo tem uma nova grade frontal com filetes cromados e um largo para-choque, que abrigam um front-step para facilitar o acesso às palhetas do para-brise e ao motor. Os faróis estão mais alongados e o conjunto óptico também engloba luzes de seta no retrovisor. Na traseira, a lanterna apresenta uma nova disposição de luzes. Internamente, o novo Master também apresenta novidades. O painel totalmente novo é equipado com mais porta-copos e porta-objetos, que foram redistribuídos e ainda duas tomadas de 12 volts. Outro destaque é a manutenção. O intervalo de revisões de toda a linha foi ampliado de 15 mil quilômetros para 20 mil quilômetros. O novo Master conta com o sistema OCS, Oil Control System, que detecta o uso severo do veículo e indica que a revisão está próxima. Além do OCS, outro recurso que também foi desenvolvido a fim de contribuir para a melhor utilização do veículo, é o GSI, Gear Shift Indicator, que informa através de setas luminosas no painel quando o condutor deve reduzir ou aumentar a marcha. Assim, auxilia na economia de combustível e protege o desgaste prematuro do motor. A ergonomia no novo Master se destaca e contribui com os motoristas que passam muitas horas ao volante. Por isso, encontrar uma boa posição de dirigir é fácil, devido a todos os ajustes disponíveis do banco e coluna da direção. Quanto à visibilidade, o veículo oferece maior amplitude angular em relação à visão horizontal. Na versão Minibus Executivo, os bancos guardam maior distância uns dos outros e contam com ajuste de inclinação do encosto que chega a 29 graus, 12 graus a mais que o Master anterior, o que garante maior conforto e segurança aos passageiros. Para facilitar o acesso, destaque para a porta deslizante. Nas versões de chassi médio e longo, que ficou 17,1 cm mais larga, facilitando e muito as operações de carga e descarga. O vão livre da porta do novo Master tem 1,27 m, o maior da categoria, e a peça apresenta melhor aderência na canaleta de deslizamento, podendo ser aberta e fechada com menos esforço e mais facilidade. O bagageiro do novo Master Minibus tem 1.000 a 1.700 litros de capacidade, conforme a versão, o maior bagageiro da categoria. Este amplo espaço foi obtido com a remoção do estepe, que agora está do lado de fora do veículo, logo abaixo das portas traseiras. Todas as versões ficaram maiores. A L1H1, chassi curto e teto baixo, por exemplo, agora está com 16 cm a mais. A versão L2H2, chassi médio e teto alto, ganhou 15 cm. Já a L3H2, chassi longo e teto alto, está com um acréscimo de 30 cm. Airbags frontais e freios ABS equipam todas as versões do novo Master. Outro item que reforça a segurança é o opcional travamento automático das portas, quando o veículo atinge 6 km por hora. Com maior potência e torque, o motor M9T turbodiesel de 4 cilindros estreia na linha 2014 com 15 cavalos a mais que a motorização anterior. O motor passou por downsizing de 2.5 litros para 2.3 litros. Porém, gera 2,04 kgfm a mais de torque. O novo Renault Master desenvolve 130 cavalos a 3.500 rpm e esbanja força, com 31,7 kgfm a 1.500 rpm. Assim, mesmo com a lotação máxima, o modelo apresenta desempenho satisfatório com arrancadas rápidas e retomadas seguras, oferecendo também mais facilidade nas ultrapassagens. Uma das grandes vantagens oferecidas pela Renault em relação à sua linha de utilitários é o programa Renault Pro+. Um tratamento especializado com foco nos comerciais leves da marca, incluindo desde a consultoria no momento da compra até a manutenção programada. Bom, estamos aqui hoje no Expo Renault Barigui, muito contente de estar lançando o novo Renault Master. Um produto realmente totalmente renovado. A gente tem muito orgulho de produzir no Brasil um veículo que é o mesmo veículo produzido na França. Aliás, somente duas plantas no mundo produzem o Renault Master que vocês acabaram de conhecer. Nossa planta de São José dos Pinhais e nossa planta na França. Um produto que foi totalmente renovado, como eu falei. Um design completamente novo, inspirado em um gorila, um design robusto, agressivo, que transmite muita força e robustez. Realmente uma solução super bacana que vai atrair muitos consumidores. Além disso, trabalhamos o custo de utilização desse modelo. É, sem sombra de dúvidas, o melhor custo de manutenção de todos os seus concorrentes da categoria. Um pequeno exemplo que todo mundo conhece da correia dentada, que foi substituída agora no modelo por um sistema de corrente, ou seja, você não precisa mais fazer a troca. Além disso, trabalhamos muito fortemente a questão do conforto e praticidade. O consumidor que dirigiu o novo Master vai perceber que ele tem praticamente o mesmo nível de conforto de um veículo de passeio. Nós mexemos na posição de dirigir, através do ângulo dos bancos, painéis completamente novos, muitos porta-objetos, trazendo muita praticidade ao consumidor do novo Master. Além disso, o aspecto de segurança foi também trabalhado. Nos adiantamos a legislação e a questão segurança foi tratada com muita preocupação pela Renault. Um exemplo disso é que nós estamos nos adiantando a legislação que exigiria o equipamento ABS e airbag de série em 2014 e implantamos isso já agora na introdução do modelo. Todas as versões do novo Master receberão de série airbag e ABS. Essa é outra modificação importante que nós estamos colocando com o Renault e o novo Master. E o aspecto de qualidade que também foi muito bem trabalhado. Uma série de reforços de carroceria foram feitos no modelo, um novo batente de suspensão, materiais de bancos muito mais resistentes, as dobradiças de porta receberam reforços. Enfim, o carro foi concebido para trabalhar em uso severo a mais de 400 mil quilômetros. Ou seja, esse produto é realmente o que a gente vem dizendo. Por tudo isso, a melhor solução do mercado. Novo Master, a partir de 18 de março, em todas as nossas concessionárias do Brasil e especialmente com a nossa rede ProMais, com profissionais que estarão totalmente dedicados e foram especialmente treinados para atender a necessidade e as especificidades do consumidor de frotas do segmento de veículos utilitários. É realmente um prazer entregar essa solução muito inteligente para os nossos consumidores no Brasil. E com isso, obviamente, nossa expectativa é aumentar ainda mais o volume de vendas e naturalmente crescer nossa participação de mercado com o novo Master.